Olá, tudo bem? É uma grande alegria já estar com você agora no início da semana para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina, uma lição maravilhosa com um conteúdo profundo para você que gosta de se alimentar da palavra de Deus, só que eu não vou fazer isso sozinho, tem dois grandes convidados comigo aqui, um deles já é conhecido seu, ele esteve conosco aqui na primeira lição, pastor Adriano Emílio, muito obrigado por estar conosco, que Deus continue usando muito o senhor. É um privilégio estarmos juntos novamente, muito obrigado. E eu quero apresentar de maneira especial uma amiga, professora aqui do nosso curso de teologia, professora Christy muito obrigado por ter aceitado, ela é especialista em arqueologia bíblica e antigo testamento. Muito obrigado viu por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer. Muito bem, tema de hoje, você já está com a sua lição aí? Peraí, você está com a sua lição? Você não está? Então vai lá, busca a sua lição, busca a bíblia, busca a caneta, marca texto, busca lápis, borracha, busca tudo, coloca do lado do seu celular, do seu computador para a gente estudar junto. Já aproveita, já se inscreva no canal da Igreja do Nascimento, já ative as notificações para você receber todos os conteúdos que essa igreja produz para você. Eu quero ler com você o tema que nós vamos conversar, lição número 4. O tema é a bíblia, fonte autoritativa de nossa teologia. Para entrarmos agora de cabeça nesse assunto, eu vou convidar o pastor Adriano Emile, que dirige então a prece ao Senhor por nós. Nosso amado Senhor, queremos louvar teu nome pela bênção que nós temos, a oportunidade de estudarmos a tua palavra. Rogamos que o teu Santo Espírito, que inspirou os profetas na produção do material bíblico, possa estar conosco agora, iluminando nossa mente, para que possamos crescer com essa fonte tão maravilhosa que é a palavra do Senhor. Pois o pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para o verso para memorizar, para a gente já começar quente o nosso estudo. Você vai acompanhá-lo, porque ele vai surgir para você aí na tela. Acompanhe comigo, está em Isaías, capítulo 8, verso 20. Vai dizer assim, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então o profeta Isaías está dizendo que se a palavra, se o ensinamento, se a doutrina não tiver como base a lei e o testemunho, nunca verão a luz, não serão luz. Sabe, eu quero dizer a você que todas as igrejas têm a Bíblia como sua fonte, como seu uso, mas infelizmente nem todas as igrejas utilizam a Bíblia como seu fundamento, como sua base. Usam a Bíblia para fazer seus discursos, mas não respeitam sua teologia. Isso mesmo. E durante esse momento aqui que iremos estudar, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E eu quero começar perguntando a você, professora Christy. É uma pergunta composta, na verdade. Então a primeira coisa é, o que que é tradição? Para o pessoal que está assistindo entender, o que que é uma tradição? A segunda, a tradição, ela é agressiva, a fé é ruim? E como Jesus lidou com as tradições da época do seu ministério aqui na Terra? Muito bem. No contexto religioso, tradição é a maneira como a gente interpreta e vive, faz a experiência da Bíblia. Então como a gente interpretou e vai ter práticas, digamos assim. Também existe tradição na prática de interpretação. Então como a gente tem interpretado e carregado essa interpretação através de várias gerações dentro de uma tradição religiosa, seja ela cristã, seja ela judaica, seja ela católica, seja ela evangélica, protestante, etc. Então todas as igrejas têm uma tradição. Você mencionou que todas elas também aceitam a Bíblia como fonte de teologia, né? A questão é o equilíbrio entre elas. Ok. Então tradição em si não é ruim, ela é necessária, ela acontece quando a gente faz a nossa interpretação. Podemos dizer que ela faz parte da fé, a tradição faz parte da fé? Faz, faz. Ela vai surgir de uma prática da fé, ela vai surgir de uma conversa da fé. Então quando a gente fala da Bíblia, a gente decide como interpretá-la, o que que significa honrar o teu pai e a tua mãe, a gente vai gerar uma tradição de como isso é feito, uma prática de como isso é feito. Muito legal. Então essa prática, ela é necessária. A discussão gera um aprofundamento no nosso desconhecimento da Bíblia. A questão mais importante é nunca confundir a tradição com a própria Bíblia. E Jesus ensinou isso. E ele ensina isso de uma maneira maravilhosa. Ele colocou o verso que ele coloca, ele fala, vocês estão colocando os preceitos de homens acima da palavra de Deus. Então o problema não é ter tradição. Tradição não é ruim. O problema é esquecer o lugar correto da tradição e colocar essa tradição acima ou até impede igualdade. Não é igual a Bíblia. A Bíblia tem que sempre ser colocada acima da tradição. E o que a senhora falou é muito interessante, porque nós percebemos que, infelizmente, por ignorância e falta de estudo da Bíblia mesmo, nós defendemos mais as tradições do que o próprio ensino bíblico. Eu acredito que é nesse contexto que a tradição se torna ruim. Quando nós tentamos defender e você, eu peço que você reflita na sua vida, na sua vida com sua família. As tradições são importantes, mas as tradições não podem substituir o que a Bíblia ensina. Analise a vida de Cristo. Cristo, ele não vem simplesmente acusando os fariseus, mas seus excessos. Ele vem acusando a maneira com que eles se relacionavam com a tradição. Então, analise e reflita muito sobre a sua vida, se você, de repente, não está valorizando mais as tradições do que a Bíblia. Isso é importante para você pensar. Pastor Adriano Emili, deixa eu te fazer uma pergunta também aqui. Nós encontramos um relacionamento entre a nossa experiência e a nossa interpretação da Bíblia. É válido usarmos nossa experiência para interpretar a Bíblia? É benéfico isso? Está certo isso? Ou está errado? Como eu entendo isso? Vem muito... A nossa fala aqui vem associada ao que o professor Cristian está colocando de tradição. Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente está lendo a partir de uma experiência. Lógico, a gente tem uma vivência, a gente tem algumas ideias prévias, a gente tem sentimentos envolvidos na interpretação. Tem coisas que, por conta da minha experiência prévia, vão me chamar mais atenção nas escrituras do que outras, dependendo da bagagem que eu tenho de vida, do contexto. Então, a minha experiência, ela é parte da minha leitura, sem dúvida nenhuma. Agora, o problema que você está colocando, levantando com essa pergunta, é um pouco do que era da tradição, só que no sentido oposto. O problema da tradição é quando eu uso muito o que vem de fora para colocar sobre a Bíblia. No caso da experiência, eu uso muito o que vem de dentro para colocar sobre a Bíblia. Nos dois casos, a gente tem um problema. Estou colocando algo em cima da Bíblia. Ao invés de usar a Bíblia sobre essas coisas para medir a minha experiência, para julgar, avaliar a minha experiência. A experiência, normalmente, ela é colocada no sentido de emoções, de sentimentos, aquilo que eu estou sentindo enquanto estou lendo, ou que estou vivendo. Essas coisas estão certas? Não sei, elas têm que ser testadas constantemente. Eu não posso colocar isso como um dado. Normalmente, a tradição e a experiência, elas têm que ser consideradas como parte da vida, mas elas se tornam um problema quando eu me esqueço que elas são uma construção da vida. vida. Agora, quando a gente começa a cristalizar isso, sacralizar e dizer agora isso daqui é algo normativo, aí o problema nasce, ao invés de julgar isso constantemente. Na palavra de Deus, nós encontramos boa parte da escrita bíblica na forma narrativa, que retrata experiências de vida. E a gente tem ali não apenas o retrato de uma experiência, mas a avaliação de uma experiência. Então, essa experiência está sendo colocada sob a ótica avaliativa da perspectiva divina, vamos dizer assim. Queria chamar a atenção para um texto bíblico que eu gosto muito, que está em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. O texto diz assim, Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar, e essa é a palavra-chave que eu quero chamar a atenção, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra para experimentar aqui é a palavra do grego dogmazo, e eu não quero dogmatizar muito, porque isso soa como dogma, mas esse não é o significado da palavra. O significado básico da palavra é fazer um exame crítico, esse é um sentido da palavra, e outro sentido é com base nesse exame, se chega a uma conclusão, a gente aprova, a gente tem uma experiência positiva disso daí. Então, por exemplo, a NVI vai traduzir como experimentar e comprovar. Existe uma comprovação. Essa mesma palavra acontece no primeiro capítulo de Romanos, quando fala de ímpios idólatras, que desprezam o conhecimento de Deus, 1,28, e por isso Deus os entregou às suas paixões. Aí vem uma lista grande de práticas que são experiência. Então, esse é o ponto que eu queria salientar aqui. Por que eles têm essa experiência de idolatria, de sensualidade, experiência de pecado? Porque eles desprezaram o conhecimento que vem de Deus. Então, o desprezo do conhecimento gerou um tipo de experiência, que é uma experiência desprezível, uma experiência condenável. Por outro lado, aqui tem um outro tipo de experiência. Uma experiência que prova, que aprova, inclusive, aquilo que vem de Deus, que é bom, que é puro, que é agradável. Mas de onde que vem essa experiência? Vem de uma transformação da mente, que vem de uma recepção daquilo que Deus considera ser o conhecimento adequado. Então, uma vez que eu tenho um conhecimento adequado, a minha mente está sendo transformada, não é? A minha experiência está sendo transformada também. Uma vez que eu tenho esse conhecimento adequado, minha experiência vai ser diferente. Eu vou experimentar coisas boas que vêm de Deus. Mas essa experiência só é positiva porque a minha mente foi informada por isso. Percebe? Então, a gente está colocando aqui a experiência sendo informada pelo conhecimento que vem de Deus. Eu acho muito bacana essa visão porque eu lembro que na minha infância se falava muito de estudar a Bíblia sem colocar os nossos sentimentos sobre ela. Como se a Bíblia, como se os personagens bíblicos fossem robôs e eles não sentiram nada. Eles simplesmente fizeram o que Deus falou. Mas ouvindo o senhor falar, é muito claro que, assim como eu tenho uma experiência e sou transformado, cada personagem bíblico teve uma experiência e Deus o chama a partir de sua experiência. Mas eu acredito que o texto-chave é você receber de Deus essa experiência. Não é isso, professora Christ? É isso mesmo. Tanto a experiência quanto a tradição, quanto a cultura, são coisas que você vai ter que fazer uma escolha essencial. Ou eu vim para dar algo para a Bíblia, trazer algo para a Bíblia, ou eu vim tirar algo da Bíblia. E se a gente pensa na Bíblia como uma fonte, então aí a gente tem que retratar ela como uma fonte de onde a gente vem para tirar. Você não chega numa fonte pura, aproxima-se de uma fonte de água mineral que está saindo fresca, limpa, puríssima da terra, para cuspir nela, para jogar terra nela, para poluir. Você não traz nada para essa fonte. É absurdo pensar que você teria algo para contribuir para uma fonte que é limpa. Mas você bebe dela, você tira dela e você deixa ela limpar o que tem em você. Essa é a perspectiva da Bíblia. Vocês estão percebendo, isso é só uma amostra grátis do que a professora Christ e o pastor Adriano Emili fazem conosco em sala de aula. Então você percebe que as ilustrações, a forma de colocar é muito importante. Então olha, assista uma vez, assista duas vezes, faça suas anotações, porque eu acredito que o que falta para nós, o que falta para nós não é conhecimento e prática das tradições. Isso não falta. O que falta para nós é o conhecimento e prática da teologia bíblica. O que nos falta é prazer em experimentar o que a fonte pura, a Bíblia, tem a nos oferecer. A experiência de beber dela. Mas sabe, eu tenho uma pergunta a respeito disso, professora Christ, que talvez também seja a pergunta que os nossos amigos que nos assistem possam ter. Quando eu vou ler a Bíblia, a gente estávamos conversando um pouquinho antes sobre isso, nós temos ali a Bíblia escrita, quando foi escrita, numa cultura diferente da minha, num tempo diferente do meu. Atrás de uma cultura vem toda uma filosofia de pensamento, de costumes, de tradições. Então, como que hoje nós, que vivemos em outro tempo, em outra cultura, podemos ter uma experiência em saber que estamos interpretando da maneira correta a Bíblia? Em primeiro lugar, a gente tem que entender e aceitar a cultura como ela é. E a cultura é, de certa forma, inevitável. Ela existe. Não adianta negá-la, não adianta fingir que a gente é neutro, fingir que quem escreveu é neutro, não é. A Bíblia participou e foi criada por um processo muito especial. E ela conseguiu sobreviver todos esses milhares de anos e se comunicar conosco todos esses milhares de anos, apesar de todas essas culturas envolvidas, por causa da mão de Deus. Mas Deus não eliminou a cultura, Deus usou a cultura. Mas é muito importante a gente entender o papel dessa cultura naquela época e o papel da nossa cultura hoje e separar as coisas. Se eu venho pra Bíblia e vou usar esse exemplo de novo e trago pra ela a minha cultura e leio só com os olhos da minha cultura, sem uma consciência do que é essa cultura, eu vou trazer pra Bíblia e não tirar dela. E se eu não for pra Bíblia com uma consciência pelo menos rasa ou prática ou possível daquela cultura, eu não vou tirar tanto quanto eu poderia tirar. Aí eu falo isso também da minha perspectiva de arqueóloga, dessa de conhecer o quanto me ajudou conhecer a cultura bíblica daquela época na minha leitura. É a diferença de ver um retrato em preto e branco pra um retrato colorido. As coisas criam vida. Ou ver uma foto e essa foto mudou pra um vídeo. Você vê mais coisas. Então é importante essa conscientização tanto da cultura deles quanto da nossa. Mas entender que Deus está usando essa cultura. Do mesmo jeito que ele usa pessoas humanas e falhas pra passar o seu conhecimento. E uma vez que a gente entende a nossa cultura e sabe separar, a gente vai saber respeitar o que é cultural nosso e o que é cultural deles. E como a Bíblia expressou verdades eternas e princípios fundamentais do cristianismo dentro de culturas e como a gente pode expressar esses mesmos princípios na nossa cultura. Agora deixa eu te pedir algo. Muitas das pessoas que hoje estudam e dêem a Bíblia, eles não sabem nem quais livros podem confiar como fontes auxiliares pra estudar a Bíblia. Eu até comentei na última semana, a antepenúltima semana, quando o pastor Emil estava aqui e falei aqui de algumas ferramentas que de repente um dicionário da língua portuguesa não seria um melhor companheiro pra estudar a Bíblia. Mas e pra essas pessoas que só tem a Bíblia e elas não têm outra ferramenta? Como nós poderíamos ter assim uma percepção de não, de entender da forma com que eu leio, entendendo que a cultura está diferente? Como é que eu, que conselho, o que a senhora poderia dizer? Eu diria em primeiro lugar, só de você lembrar que eles estão numa cultura diferente, você já sabe detectar essas diferenças culturais. E você pode fazer uma pesquisa em várias ferramentas. Tem muitas coisas na internet, tem muito acesso a pesquisas arqueológicas que já estão escritas de uma maneira que você pode traduzir pra entender a Bíblia melhor. E uma das ferramentas que eu mais gosto nesse caso, tem uma Bíblia arqueológica da NVI. E ela ajuda porque os seus comentários são voltados pra arqueologia, pra preencher o vácuo cultural, né? O que que tá faltando da informação? Mas em tudo que a gente faz, toda vez que a gente faz uma pesquisa que a gente vai pra fora da Bíblia, a gente tem que sempre lembrar o lugar dela. Então o lugar dela é assim, essa é a fonte da informação. E eu vou tomar cuidado com essa outra fonte de informação que eu tô usando pra entender ela melhor. Ok. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, você tá percebendo que no início, quando você conheceu a Cristo, de repente aquela Bíblia fininha, só tem os livros, era suficiente pra você. E você se encantou com tudo aquilo. Eu quero dizer pra você que para o desenvolvimento, desenvolvimento de sua fé, é necessário você também investir em algumas ferramentas. Então não há mal nenhum em comprar Bíblias de estudo. Eu aconselho você a comprar Bíblias de estudo e não apenas uma, invista na sua fé, invista na sua família, invista em Deus. E você vai perceber que o seu entendimento, a sua interpretação, ela vai ser muito mais teológica com base na Bíblia e na Bíblia somente. Tá bem? Mas, pastor Adriano Emílio, eu, pegando esse raciocínio da professora Christ, eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco o seguinte, eu tô lá, tô lendo a Bíblia e Deus me deu condições de raciocinar. Ok? Assim como o escritor bíblico também pensou, e a gente conversou isso na primeira lição. O Espírito Santo usando os pensamentos. Então Deus deu ao homem certa flexibilidade, mobilidade ao pensar. Então eu estou lendo a Bíblia ali, eu posso confiar totalmente no meu raciocínio? Será que a forma com que eu estou lendo, o ambiente que eu estou lendo, o meu dia, a forma de pensar naquele dia, são confiáveis pra eu poder interpretar a Bíblia de maneira correta? Você tá tocando no ponto da lição que trabalha com a racionalidade, o uso da razão. Então eu vou pegar uma carona de novo aqui com a cultura. A gente, todos nós somos fãs do aprendizado, do estudo. Estamos aqui no NASP, que é uma casa de ensino. A filosofia adventista crê na educação. Então eu vou enfatizar um pouco isso na minha fala aqui. Por favor. Só que por outro lado também, a palavra de Deus não é elitista, no sentido de que você precisa de um diploma pra entender a palavra de Deus. A gente tem muitos irmãos e a gente pode pensar na nossa família também, a gente pode pensar em amigos, a gente pode pensar na história de vida da nossa igreja mesmo. Gente simples que se colocou nas mãos de Deus, não conhecia o contexto bíblico, técnico das coisas, mas ele foi capaz de, pelo poder do Espírito, entender vários elementos ali. E até mesmo de ensinar, não apenas de entender, mas de ensinar. Por exemplo, o senhor citando a mossa. Exato. Que Deus usou e ele não era tão alfabetizado assim. Então, só pra colocar que existem alguns elementos na cultura também, deixa eu colocar de uma outra maneira. Existem elementos na palavra de Deus que quando eu conheço melhor a cultura, eu entendo melhor a palavra de Deus. Mas, de certo modo, tem princípios ali que são supraculturais, vamos dizer assim. Então, deixa eu dar um exemplo. Não me venha dizer que inveja é algo cultural. Não. Não é? Todas as culturas vão ter uma inveja. Ou ganância, generosidade, amor. Lógico que a expressão dessas coisas vai mudar de acordo com a cultura. Mas esses elementos, tanto é que eu vou pegar aqui um exemplo de filme. Está lá alguém assistindo um filme de uma outra cultura, de uma outra época na história. E o camarada está chorando. Quer dizer, está comunicando com ele, de alguma maneira, na racionalidade dele para a gente fazer essa ponte. Às vezes eles vão fazer até um filme de ficção científica de alguém que não é humano. E aí tem inveja, tem amor, tem generosidade. É curioso isso. É verdade. E vem assim, de um raciocínio de uma outra realidade, entre aspas. Pelo menos no ponto ali que está sendo trabalhado. Bom, mas aqui a gente vai falar um pouquinho de razão. Então, existe, eu acho que, um risco de a gente exaltar tanto a racionalidade, o conhecimento, que quase que a interpretação bíblica fique refém disso. Eu acho que isso não é saudável. A gente deve ter humildade suficiente para entender que pessoas de diferentes níveis entendem a Bíblia de uma maneira melhor que a minha. Porque isso vai depender da dependência do Espírito Santo. É verdade. Então, a gente tem que se abrir para esse elemento. Agora, qual que é o outro lado da moeda que agora a gente vai tentar combater também? Às vezes, a gente usa isso como uma apologia à ignorância. Porque como o Espírito Santo vai guiar a minha compreensão, como eu não preciso ser alguém estudado para entender a Bíblia, então eu não vou estudar nada. Percebe? E aí vem quase que um argumento evangélico, cristão, contra o conhecimento, contra a razão, contra as filosofias, contra a erudição, porque Deus funciona. Isso deve gerar nafomoderno, racionalismo e tal. Isso é importante. E o racionalismo moderno quase que substitui qualquer coisa religiosa pela precisão do conhecimento humano. Sim. Então, há um risco ali. Mas a Bíblia tem uma linguagem. A linguagem que a Bíblia usa, primordialmente, é a palavra sabedoria. E a gente tem um grupo de livros na Bíblia que são livros de sabedoria. A gente tem Eclesiastes, Provérbios, e aqui a gente poderia falar Daniel, é um livro profético de sabedoria. A gente tem ali um sábio atuando dentro de um palácio. Ele é reconhecido como sábio. E a gente pode falar também ali, por exemplo, 2 Coríntios, 1 Coríntios 2, 5. Deixa eu só colocar aqui. Na realidade, não é 2 Coríntios, é 1 Coríntios 2, 5. O Paulo vai falar assim. É para que vocês não se apoiem na sabedoria humana. Eu estou falando da cruz aqui. Cuidado com a sabedoria humana. Os gregos buscam sabedoria. Mas eu quero falar de um poder que vai além dessa sabedoria. Então, aqui a gente tem o pensamento humano sendo submetido a uma fonte de racionalidade maior, não é? A gente pode mencionar também em Colossenses, capítulo 1, verso 28, falando de Cristo. E nele estão escondidos, ocultos, os tesouros da sabedoria. Em Cristo há uma forma de pensar. Quando a gente descobre Cristo, não é? Há uma cosmovisão. Há uma cosmovisão, uma maneira de pensar e viver. Porque a sabedoria bíblica nunca é meramente abstrata, mas ela vem com a vida junto, não é com a experiência, como a gente estava falando. Só para fechar, Filipenses 4, verso 7, Paulo vai falar da paz de Deus, que ele deseja para todos nós, que excede todo entendimento. Então, eu gosto muito da palavra excede. A fé não é irracional, no sentido de negar o conhecimento. A fé, ela excede. Ela completa tudo o que a gente tem, mas tem mais. Então, aqui um princípio importante, não vamos negar o conhecimento, mas não vamos achar que ele esgota tudo. Porque Deus traz algo que excede. Então, é nesse exceder que a gente tem que se humilhar um pouco, né? Falar, Senhor, eu estou pensando isso aqui de certa maneira, mas me ajuda a pensar da maneira que o Senhor quer que eu pense. É isso mesmo? É isso mesmo? Eu estou pensando da maneira adequada? Me traga esse conhecimento que excede o meu conhecimento, para que eu possa pensar melhor. Eu falei demais aqui. Não, mas eu até queria complementar, porque é muito bonito isso. A sabedoria, o intelecto, a capacidade de racionalizar, são todos presentes de Deus. Mas a questão é como que a gente vai usar. A gente vai usar como Deus deu para a gente usar? Ou a gente vai abusar, usar errado, fazer mau uso, não usar para a glória dEle? Então, assim, a gente tem que entender. Aliás, na criação de Gênesis, muitos acadêmicos acreditam que a racionalidade é uma das coisas que Deus fez o homem à imagem dEle, e diferente dos animais. Então, isso é um presente de Deus. Com certeza. E ainda pode ser estendido, eu gosto desse excede também, da ideia de que a gente na Terra tem um limite no nosso conhecimento. E a gente tem que entender pela fé que Deus sabe muito mais. E quem sabe esse conhecimento será ampliado na vida por vir. Eu espero muito. Eu gosto muito de uma citação nas aulas de educação cristã, no livro Educação, que diz que nós, na eternidade, passaremos muitos anos estudando o corpo humano, o ouvido humano, a visão humana, a mente humana. Então, eu gosto muito da ideia de você ter um aprendizado contínuo. Isso nos faz mais humildes. Mas deixa eu perguntar uma coisa que, pelo menos, é importante para mim, e eu acredito que é importante também para você, a mim, que nos acompanha. Talvez seja uma pergunta que você, que participou da minha geração, também tenha. Eu escutava que nós não devemos interpretar a Bíblia com emoção. A Bíblia não deve, a gente não deve levar nossas emoções para a Bíblia. Ao contrário, nós devemos levar só nossa razão. Ao mesmo tempo, existem outros grupos que vão dizer assim, não, a emoção precisa estar à frente da razão, porque é ela que vai te fazer pensar. Como eu posso entender isso? É a razão que toma a frente? A emoção que toma a frente? Qual seria o equilíbrio para isso? É aquele momento em que ele olha para lá, ele olha para cá, e eu não tenho para quem olhar, né? A batata vai passando. Cada um fala um pouquinho, né? Não, mas eu acho que existem pessoas que são mais emocionais e existem pessoas que são mais racionais. Então, o equilíbrio não é saber usar, na minha opinião, 50% disso e 50% daquilo. Mas que os dois lados estejam submetidos à vontade de Deus. Então, tudo bem, eu tenho as minhas emoções, sim. Nós somos seres emocionais. A Bíblia descreve o próprio Deus como um ser emocional. Ele se compadece, ele chora, ele se entristece. Então, ele passa por emoções também, né? Ele é um Deus zeloso, ele é um Deus que fica bravo. Mas ele usa tudo isso sempre. E a gente vê no exemplo principal de Jesus, submetido à vontade de Deus. Então, os meus sentimentos são válidos, desde que eu submeta a Jesus, a Cristo, a Deus, e coloque na mão dele, coloque o que ele traz para mim em primeiro lugar. Eu acho interessante a gente pensar no todo, como a professora Cristi já colocou. E eu me lembro que antes eu ia para a Bíblia e tentava colocar ali. Aqui está falando de mente e aqui está falando de coração. Mas no pensamento bíblico é a mesma coisa. É a sede do pensamento e das emoções. Aliás, o coração é exatamente a sede da mente. Exatamente. Então, a cognição humana, ela tem elementos, digamos, mais lógicos, matemáticos e também mais emotivos. E, como a professora falou, tem gente que vai ter um pendor mais para um lado, gente que vai ter mais para o outro. Mas a minha, mesmo quando eu estou interpretando algo, quando eu estou estudando, eu estou lendo, as minhas emoções estão trabalhando. Nem sempre o meu raciocínio é puramente lógico. Tem emoções que estão passando por ele também. Mas eu tenho um problema quando os meus sentimentos são irracionais. Quando eles não enxergam ali, a curto, médio, longo prazo, as ações que eu estou tomando sem pensar. Então, a gente está aqui tentando detectar extremos. Em geral, a gente vai falar que é preciso ter uma certa sabedoria, racionalidade, não deixar a emoção simplesmente andar sozinha. Mas, ao mesmo tempo, a racionalidade também não vai sozinha. Ela vai junto com muitas emoções. E quando a gente lê a Bíblia, eu acho que isso é bonito a gente destacar, as duas coisas estão entrelaçadas. Então, a minha mente está falando, uou, que pensamento fantástico. excedeu tudo o que eu estava pensando antes. Mas, ao mesmo tempo, eu estou ali chorando, lendo uma história, lendo um poema. E tudo isso está me ajudando a pensar melhor. Então, ao invés de a gente separar, a gente ganha muito mais unindo. Eu me emociono quando eu penso na palavra ligada a Cristo, a palavra compaixão. Porque quando fala de compaixão, está pedindo para ele sentir o que eu estou sentindo. Então, eu tenho o meu sentimento, sei com quem eu estou falando, e estou pedindo para um ser que também tem sentimentos diferentes dos meus, pensar nos meus sentimentos. Então, eu percebo que, por muito sábio, a maneira que nós colocamos aqui, que vocês colocaram, a ideia de submeter a razão, a emoção a Deus. E, pastor Adriane, eu quero te fazer uma pergunta. Trazendo emoção, trazendo a razão, e às vezes a pessoa vai estudar a Bíblia, é possível hoje, ainda, recebermos alguma revelação de Deus sobre as suas verdades e fundamentos que não estejam já expressas nas Escrituras? Ainda existe revelação com respeito à teologia bíblica hoje? Deus ainda revela alguma coisa? Essa é uma pergunta bastante complexa, como a gente costuma conversar na teologia. Eu acho que, talvez, uma das maneiras que a gente teria para responder melhor essa questão é a gente, de início, deslocar o foco da revelação para o revelador. Acho que isso ajuda muito. Por quê? Porque a gente está sempre preocupado. Quer dizer, tem um conhecimento bíblico aqui que não existe ainda, que eu possa receber e tal, para a gente poder ir além. Uma novidade. É uma novidade. Então, existe algo bonito nessa busca de entender mais, mas também pode esconder algo perigoso. Então, para a gente deslocar um pouco essa discussão, eu acho que vale a pena a gente pensar assim, antes da gente discutir sobre a revelação em si, vamos discutir o revelador. Porque o Espírito que trabalhou para inspirar os profetas na produção bíblica, ele está disponível para nós hoje também. Certo? Então, antes de eu buscar uma nova revelação, por que não tentar entender melhor o que já foi revelado? Porque, às vezes, pode vir um pensamento de presunção no sentido de falar assim, não, isso daqui eu já sei, deixa eu ir para algo novo. Será? Será que eu não estou muito presunçoso? Será que eu não deveria contar com o revelador, Deus, o Espírito de Deus, para que eu possa entender melhor aquilo que foi colocado ali? Porque a promessa de Jesus é que ele iria subir ao Pai, para os discípulos, e de que ele enviaria um outro Consolador, não é? Certo. E esse seria o Espírito da Verdade, que continuaria ensinando, não é? Ele continuaria trazendo o nosso coração para a verdade também. Então, ele vai trazendo agora a nossa mente para as Escrituras Sagradas, para a gente entender bem, com profundidade, aquilo que tem ali. Não cabe a nós aqui frear o Espírito e dizer, não, o Espírito não vai revelar nada novo. A gente não está fechando a porta para isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando assim, olha, cuidado, tem muita riqueza aqui para a gente trabalhar por meio do Espírito. E se ele desejar revelar coisas novas, que assim seja, não é? Mas que a nossa preocupação esteja com aquilo que foi revelado ali, não é? Isso é muito importante, porque hoje as pessoas sempre... Existe, e eu falo assim, hoje mesmo, existe um grande desejo de você ser o primeiro a falar algo novo que ninguém ouviu. E, infelizmente, ou... Desculpe a forma assim, infelizmente, mas é uma maneira de expressar que existem pessoas que querem mostrar que estão tão ligados com Deus que Deus está revelando coisa para eles. Quando, na verdade, o senhor deslocou de maneira muito bem, o mais importante é olharmos para o grande revelador. Deus, ele quer que o seu povo saiba de coisas que ele revelou. Para todos, e não para um só. Não é isso, professora Cris? Ele já revelou. E a gente nem conhece muito bem o que ele já revelou. Quem somos nós para querer ir além sem nos aprofundarmos aqui? E eu fico muito feliz. Tem matérias que eu dou, Adriana e assim também, a gente dá a mesma matéria há muitos anos. E uma das matérias que eu dou é livros históricos, então a gente está praticamente lendo as mesmas histórias. Muito boa a matéria, viu? E toda vez que eu leio aquela mesma história, eu vejo novas coisas. E isso me alimenta a minha vontade de estudar a Bíblia, porque eu sei que ainda tem muita coisa, mesmo no que eu conheço tão bem, no que eu estou dando aula. Eu sei que tem coisa que eu não vi ainda, que eu ainda vou aprender, que eu ainda vou entender melhor. Então dá prazer buscar. E olha, deixa eu aproveitar e emendar essa sua fala com uma pergunta. Uma pergunta que eu acredito que ecoa em todos os grupos de estudo. O pastor Adriana Emílio, a senhora também participa de muitos eventos onde nós apresentamos artigos teológicos e que nem sempre a Bíblia aceita como uma fonte para esses artigos. E aí eu te pergunto, como o estudo da lição fala sobre teologia bíblica, nós temos diante de nós um livro que se contarmos, quem sabe, desde o primeiro escrito, já se passaram 3.500 anos aproximadamente. E as coisas hoje, elas mudam muito rápido. Mesmo depois de 3.500 anos, contando todos os livros escritos, a Bíblia ainda pode ser uma fonte confiável de teologia? Sua teologia é confiável até hoje? Sem dúvida. E parte disso é esse milagre da inspiração divina, essa coisa maravilhosa que Deus fez, que parece uma coisa tão simples. A gente lê, está tudo ali, está escrito de uma maneira simples, que eu acho que as pessoas conseguem entender, mas quanto mais você lê, mais fundo fica. E só através da atuação de Deus, através desses milênios, é que a gente consegue ter o produto que a gente tem na nossa mão hoje. E ele deve ser muito valorizado por isso. Escrito por tantas pessoas diferentes. Escrito em meios diferentes de comunicação, lei, narrativa, poesia. E todos eles comunicando e transparecendo para nós o caráter de um Deus infinito. Isso é maravilhoso. E a gente vive num mundo hoje, será que a gente valoriza como deve ser valorizado? Está na mão. É acessível e impresso. É uma coisa que a gente pode estudar em qualquer língua quase. Então, assim, a mão de Deus na preservação e na atuação da Bíblia naquela época e hoje, é incrível. Maravilha. Maravilhoso, não é? Isso é maravilhoso. Eu acredito na Bíblia porque o seu autor vive até hoje e nos acompanha. Ele está vivo. O mesmo que inspirou todos os profetas, ainda continua vivo e disponível. O Espírito Santo. É isso mesmo. Bom, a Bíblia é um livro maravilhoso. Mas, professor Adriano Mele, por favor. Tem um pensamento na parte de quinta-feira que vem do Desejados Nações. Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha nessa citação. Por favor. Eu achei que só não ia usar essa citação. E eu peguei até um pouquinho mais. Ele está no capítulo 73. E o título do capítulo é Não se turbe o vosso coração. Que é justamente o ponto ali de João que eu mencionei na minha fala anterior. E eu vou ler um pouquinho antes ainda do que a lição está trazendo. Mas são algumas frases apenas. O Consolador é chamado Espírito da Verdade. Sua obra é definir e manter a verdade. Ele primeiro habita o coração como Espírito de Verdade e torna-se, assim, o Consolador. Aí eu vou pular aqui algumas frases só para questões do tempo aqui. Por intermédio das Escrituras, o Espírito Santo fala a mente e grava a verdade no coração. Assim, expõe o erro, expelindo-o da alma. É pelo Espírito de Verdade, operando pela palavra de Deus, que Cristo submete a si seu povo escolhido. Então, vejam, um princípio bonito da palavra de Deus, o Espírito trabalhando, não é? E nós vamos nos submetendo a Cristo Jesus. Eu acredito que é o que nos dá segurança, é saber que nós não estamos sozinhos na interpretação da Bíblia. Eu lembro, em uma das aulas do pastor Lucas Iglesias, ele dando ênfase em Jeremias, que é uma das suas especialidades, a frase de Jeremias, dizendo assim, olha, o que eu digo não é meu, eu sou boca, eu não falo por mim. Então, ele está transmitindo, ele é um megafone, um megafone de Deus. Que Deus nos ajude a ser, a sermos fiéis à mensagem que ele tem nos dado. Sr. Adriane, suas palavras finais para os nossos amigos que nos acompanharam até aqui. Eu acho interessante a gente pensar na ideia de fonte, que é o tema primário da lição. Quando a gente está bebendo de algo derivado, não é o mesmo sabor de beber da fonte. Estou me lembrando agora de água mineral, de ir para um lugar onde a água é fresquinha, saindo da fonte ali. O gosto dela não é o mesmo do meu filtro lá de casa. Não é verdade? Nem do copo que a gente recebe. Nem do copo mais. Porque quando você está bebendo da fonte, o sabor é diferente. Então, a gente pode aprender a partir de vários livros auxiliares, a partir de vários ensinamentos auxiliares, mas beber da fonte é um sabor diferente de tudo. E é por isso que a Bíblia, ela tem uma autoridade que nenhuma outra literatura tem. Ela é a minha norma de fé, minha regra de fé, porque ela é essa fonte maravilhosa. E a gente tem que deixar tudo, absolutamente tudo, submisso a essa fonte tão preciosa. fonte que excede todo entendimento. Muito obrigado, viu, por sua presença conosco. Vou te convidar mais vezes, tá bom? Vai ser um prazer. Professora Christy, o tempo está terminando. Gostaria que você compartilhasse suas palavras finais desse estudo da lição. Eu acho que o conselho principal seria vá à Bíblia pelo que ela pode dar para você. Então, vá para tirar, para receber, para beber, usando a analogia do pastor Adriane. Não para dar para ela, não para acrescentar, não para... E se você conhecer a sua Bíblia muito bem, estudar ela a fundo, você vai poder comparar todas essas coisas. Tradição, cultura, razão, intelecto, com o que está lá. E decidir, usando aquela, aquele, como é que fala? Aquela medida correta. Para medir as outras coisas. E decidir se o que está, na tua vida está bom ou não. Só uma coisa que a gente esqueceu de falar aqui, que eu me lembrei agora no final, então última chance. Isso é, de fato, o que a gente crê ser só a escritura. Só as escrituras. Não é que a gente não vai usar outros materiais, mas em termos de autoridade e fonte, só as escrituras. E eu já quero dar um spoiler aqui para vocês e para você que nos acompanha, que na próxima semana, a lição número 5, nós já temos os convidados, o pastor Carlos Flávio, o pastor Fábio Darius, nós vamos conversar sobre isso, só na escritura. Então, não deixe de nos acompanhar. Está bem? Se você gostou desse vídeo, você gostou, achou legal, comenta e compartilhe o vídeo com os seus amigos. Compartilhe com eles. Talvez eles não são inscritos no canal, eles não sabem. Compartilhe com seus colegas de trabalho. Não é porque eles não são da sua igreja que eles não têm interesse pelo assunto. Vamos deixar Deus nos usar como instrumentos para espalhar a palavra, para espalhar palavras simples que podem mudar a vida para sempre de uma pessoa, de uma família, de milhares de outras pessoas. Nós precisamos encerrar. Quero te agradecer por ter estado conosco até aqui e peço a professora Christi que encerra esse momento entregando-nos nas mãos de Deus. Oremos. Querido Pai, que presente nas nossas mãos é a Tua palavra. Abre, Senhor, os nossos corações. Escreve a Tua palavra nos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a sermos atraídos pelas Suas verdades, a ver nas Suas páginas o Teu caráter, o Teu exemplo, o Teu amor e a Tua salvação. Obrigada, Pai, por tantas coisas que aprendemos ao estudarmos a Tua palavra. Abençoa cada pessoa, Senhor, que está nos assistindo, cada pessoa, Senhor, que vai abrir a Tua palavra para aprender mais de Ti. Que possamos sempre ser instrumentos Teus nesse mundo, usando sempre a Tua palavra como fonte da nossa informação, da nossa missão, das nossas doutrinas. Nos colocamos assim, submissos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Nos vemos semana que vem. Até lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto